Os contratos aéreos da Suíça chegaram a alertar pilotos entre muitos alunos do acidente. O piloto do sujeito aéreo só tendeu a terceiro aviso. Os dois aviões estavam caindo para o altitude. Vamos fazer! Legenda por Sônia Ruberti Nessa selva vou achar meus soldados, acredito, só não. Sem se vou ver tantos corpos mortos, soldados, unidos. Para muitos a guerra é o sonho. Medalhas, troféu, sonras a mais, mas muitos não vão acordar. Perderam seu sonho, o inferno infinito. Qual é o seu Deus? Que seifa as vidas assim. Agora apresento o inferno. Peço a mente a você. Ganhar ou perder? Que os anjos da morte vão se foder. Por mais honra vão lutar, acreditam e não temem. Que os anjos da morte os mandem pra guerra em nome de seu país. E dizem bons soldados, ganhem a guerra e deixem seu povo feliz. Enquanto eu sigo sentado e sigo esperando para aplaudir. E qual é o seu Deus? Que sepa as vidas assim. Agora apresento o inferno. Peço a mente a você. Ganhar ou perder? Que os anjos da morte vão se foder. Que os anjos da morte vão se foder. Que o multiplayer de você é for a sua vida. Deixa vocês tre著 no seu mente. Uma noite inteira se passou Uma vida toda pra lembrar Uma voz aqui dentro é o que restou São vozes que seguem e nunca vão cessar Longe se vê, longe se vai Mesmo que seja a última vez Mesmo que seja e seja Qual for seu Deus Que ceifa as vidas assim Agora apresenta o inferno Pessoalmente a você Ganhar ou perder Salvar ou morrer Que os anjos da morte vão se fuder 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 Que os anjos da morte vão se fuder